Olá, esse é o Cores da Cris e o vídeo de hoje é um vídeo de trabalhos manuais, nós vamos bordar hoje. Mas antes de eu começar a falar e mostrar o bordado, eu queria falar um pouco sobre o trabalho que eu fiz aqui, que é uma homenagem a uma artista que eu admiro muito, acho que todos nós admiramos, que é a Frida Kahlo, a mais famosa artista plástica mulher, eu acho que do nosso tempo, era uma artista mexicana. E a Frida Kahlo tem aparecido aqui no Brasil e certamente em outros lugares do mundo também, em muitos objetos de decoração, em roupas, na própria decoração dos ambientes, tudo que remete ao universo mexicano. Até eu estou meio Frida Kahlo hoje, está muito em voga, muito bacana esse movimento também, porque ela era uma mulher que falava muito do universo dela particular, mas do universo feminino também. E hoje a gente tem visto muitas frases que a Frida falou, as coisas importantes, a contribuição que ela deixou, não só para o mundo das artes plásticas, mas para o mundo. Então várias frases dela são reproduzidas, as imagens, como uma maneira de reverenciar. E eu também fiz o meu trabalho, na verdade é o segundo trabalho até que eu faço com a Frida, porque eu já fiz uma exposição dos relicários de Frida Kahlo e dessa vez eu resolvi fazer uma serigrafia com a Frida. A serigrafia em papel, é um trabalho que eu faço e mostro bastante aqui no meu canal, o Cores da Cris, esse é o trabalho que eu fiz em papel. Mas ao mesmo tempo que eu fiz essa gravura em papel, eu resolvi imprimir também em tecido, deixa eu mostrar aqui para vocês, para eu poder depois bordar, que é justamente o que eu vou mostrar hoje. Está aqui, achei. Então essa mesma estampa que eu fiz no papel, eu fiz em tecido, na verdade eu mudei algumas coisas, porque no papel ela tinha mais detalhes, tinha as flores no fundo e as flores na roupa, mas aqui no tecido eu estampei só a figura mesmo da Frida, justamente para a gente poder completar bordando. E só para falar muito rapidamente, porque aqui no canal eu tenho mostrado vídeos sobre serigrafia, a serigrafia que eu usei aqui é um método fotográfico, então eu parti de um desenho que eu fiz, eu gravei várias telas de serigrafia fazendo fotolitos, são feitos à mão, para eu poder justamente reproduzir essas imagens e estampar no tecido ou no papel. E eu fiz vários desses tecidos também com outros desenhos, vou mostrar aqui para vocês, já antes de começar a trabalhar. Então o tecido que eu usei é um tecido de algodão cru como esse, e estampei passarinhos. Todos eles estão sem detalhes, justamente para a gente poder completar esse trabalho. A raposinha. E dentro do universo da Frida, que são os objetos que remetem mais à cultura mexicana, os vasinhos de cactos, que também deram quadrinhos bacanas, que estão expostos aqui no meu cenário, com o bastidor. E é sobre isso que eu vou falar agora. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer o bordado, um bordado básico. Na verdade, eu usei alguns pontos, mas o conceito do bordado que eu usei aqui é um bordado livre. Ou seja, agulha e linha, você vai fazer a sua criação totalmente à vontade. A ideia é justamente essa. Você pegar o tecido, como esse aqui, a estampa básica, e completar esse trabalho com o que você quiser. Então, bordei a roupa da Frida, bordei alguns pontos no rosto, na boca, no cabelo, os olhos. E as frases, né? Eu fiz aqui a reprodução de uma frase dela mesma, que eu acho que fica bacana, fica bonito, é uma pegada mais atual. Então, vamos começar o passo a passo. Nesse caso específico da Frida, como eu resolvi bordar flores na roupa dela, eu fiz um desenho muito simples, né? Que é um papel vegetal, a lápis, você faz um esquema daquilo que você quer bordar. Claro que você pode bordar livremente e você pode desenhar direto no tecido também, tá? Mas se você quiser fazer um desenho no papel vegetal, você transfere para o tecido com carbono. Aí, a primeira etapa desse trabalho, né? É bordar, preencher as flores com as linhas coloridas e depois a gente vai fazer o contorno. Então, comecei pelo miolo com a linha, é a linha Moline, tá? É uma linha própria para bordado, que vem em meadas. Ela tem seis fios e para fazer o preenchimento, para dar mais volume, nesse caso eu optei por bordar com três fios da linha. Então, você pega a meada, separa três fios, coloca na agulha, né? Agulha própria para bordado e começa a preencher o miolo com esse amarelo. São pontos retos de preenchimento, completamente à vontade. Cada bordado vai ficar de um jeito, cada desenho vai se compor de um jeito. E eu vou fazendo esse miolo, né? Amarelo, sem completar totalmente a área reservada para ele. Eu vou deixar um espaço sem completar, porque depois eu vou preencher com preto. Então, eu vou bordando, ó. É um ponto reto, você começa sempre com um nozinho na linha, prende a linha no tecido, né? De trás para frente e vai fazendo os pontos retos. A agulha vem por cima, entra para baixo, vem por cima, entra para baixo, normal. Eu estou usando o bastidor para bordar, nesse caso, porque fica mais fácil, em alguns momentos, usar o bastidor, em outros não. Vocês vão ver aqui durante o passo a passo. Então, nesse caso, eu optei para usar o bastidor para essa etapa do trabalho. Depois de preencher o miolo com amarelo, eu vou pegar a linha num tom de rosa, um rosa meio antigo, e vou fazer o mesmo. Agora, preenchendo as pétalas. São três pétalas. A parte mais interna da pétala vai ter esse tom de rosa. E ao mesmo ponto, né? Você dá um nozinho na linha, prende a linha pela parte de trás do trabalho e vai preenchendo. Sempre a linha vem de baixo para cima e depois entra de cima para baixo. Faça isso até completar todos os pontos com a linha rosa. Depois de fazer o bordado com a linha rosa, você vai iniciar o bordado com a linha vermelha. Do mesmo jeito, você vai usar três fios também, prender com nozinho atrás e vai fazer pontos exatamente iguais, né? Esses pontos de preenchimento, que vem de baixo para cima, né? E vai preenchendo, sempre deixando margens no desenho original. Você deixa uns espaços vazios que o contorno, no caso desse modelo que eu decidi fazer, ele vai vir depois para definir. Bom, depois de bordar as flores, né? As pétalas, você vai bordar as folhas. Para bordar as folhas, eu escolhi duas cores de linhas. Primeiro, o verde, né? O verde mais claro, o verde água. E você vai preencher também, fazendo esses pontos. Inclusive, alguns mais longos, outros mais curtos. Com isso, você vai dando movimento para o seu desenho. É um bordado completamente livre. Eu não sou uma bordadeira profissional, assim, eu não conheço muitos pontos. Eu gosto de bordar desse jeito mais intuitivo, né? E seguindo o estilo de desenho que eu faço. Depois de bordar com o verde, você vai pegar, então, a linha azul. E vai repetir também o mesmo trabalho, sempre preenchendo da mesma forma. Nesse caso, as folhas. Bom, agora que você já preencheu as flores e folhas, para fazer o contorno, é melhor tirar o bastidor, né? Tirar o tecido do bastidor e trabalhar com ele na mão. Fica mais fácil para o tipo de ponto que eu vou ensinar em seguida. Você vai pegar a linha preta. Aí, no caso, a gente vai trabalhar com dois fios apenas da linha Molinê. Vai colocar na agulha e vai começar preenchendo o contorno da flor com o ponto atrás. O ponto atrás é um pouco diferente, né? Ele é um ponto que você faz da seguinte maneira. Você prende a linha no tecido, né? Dando um nozinho. Vem com a linha de baixo para cima. Aí, você leva ela para o seu lado direito, né? Volta com ela para a esquerda, mas sem encostar no ponto inicial, né? Sempre recuando um pouco mais à direita. E deixando a linha para baixo. É importante segurar, no caso eu sou destra, eu seguro com a mão esquerda a linha para baixo. Você sempre mantém a linha para baixo para fazer esse ponto. Ele tem esse nome ponto atrás, justamente porque você vai para frente e volta para trás com a linha. E ele vai formando uma espécie de uma correntinha, né? Que vai se encadeando. Ele é um ponto bem bacana para fazer contorno. Ele tem um volume bacana. Então, você vai contornar a flor com esse... A flor, as folhas, né? Todo o desenho com esse ponto. E quando você chegar no detalhe do miolo, né? Que eu deixei um espaço entre o amarelo e o rosa. Você vai preencher esse espaço com a mesma linha preta que está na agulha, né? Aproveita que você chegou nesse ponto. E faz esse ponto de preenchimento que é feito realmente direto, né? Você entra e sai com a agulha no tecido de uma forma encadeada, assim, mais direta. E você vai preencher todo esse espaço com a linha preta. Ele vai ficar com bastante volume também. Eu mostrei um pouquinho só do contorno preto, mas naturalmente todo o trabalho vai receber, né? Todas as flores que você fizer vão receber esse mesmo tipo de bordado. Esse mesmo preenchimento, esse contorno. E a linha preta também, você aproveita e realça algumas partes da estampa que já estão em preto, né? A própria serigrafia preta. Você vai realçar com pontos de bordado, que pode ser tanto o ponto de preenchimento como o ponto atrás. Isso vai dar um volume, né? Pro trabalho que fica muito interessante, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, vocês podem ver, né? Começando pelas flores que eu mostrei, né? O contorno do ponto atrás. E algumas partes aqui, por exemplo, contornando o rosto. Aqui na sobrancelha e até um detalhe aqui na boca, nos cabelos. Eu fiz esse ponto, né? Com a linha preta, ponto atrás e o ponto de preenchimento básico. Pra dar mais volume pro bordado. Fica bem interessante fazer isso, tá? E agora, pra realçar os olhos da Frida, nós vamos fazer o ponto que é um nó francês. Usando a linha branca, né? Nesse caso, três fios da linha Moline branca. E aí, pra dar um nozinho, você faz o seguinte. Você segura a linha com a mão esquerda. Faz três voltas com a mão direita. Naturalmente, lembrando que isso porque eu sou destra, né? Se for canhoto, você inverte. Mas faz as três voltinhas com a linha na própria agulha. E aí, você usa a agulha pra segurar a linha e fazer o nozinho correr pra baixo. Ele tem que ir todo pra baixo, ficar encostadinho na agulha, que tá encostada no tecido. Porque aí você consegue dar um nozinho. E aí, é só entrar com a agulha pra dentro do tecido, que você prende o nozinho aí na frente. O nó francês é mais fácil fazer com o tecido apoiado na mesa. Eu prefiro trabalhar assim, tá? Então, relembrando como faz. Você vem com a linha por trás, sai pra cima, com o tecido apoiado na mesa. Segura com a mão esquerda. Dá três laçadas, três voltas na própria agulha, né? Usando a linha, né? Que tá solta na agulha. Aí, segura a linha com a agulha até lá embaixo. Leva um nozinho até encostar no tecido. Aí, quando ele encostou no tecido, você levanta a agulha e faz ela passar pelo tecido pra baixo de novo. Aí, o nozinho vai ficar preso aí na parte da frente. Esse é um ponto, né? O nó francês que a gente usa em muitos detalhes também. E por falar em detalhes, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora o detalhe do bordado do texto. Como o texto é sempre uma opção que você pode fazer uma frase, pegar uma frase de alguém que você gosta. No caso aqui, essa frase, pés pra que te quero se tenham asas para voar, é uma frase da Frida Kahlo. E esse bordadinho aqui, você faz com ponto reto comum, né? Aquele ponto que a agulha vem pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. E você pode decorar com florzinhas, com coraçãozinho, usando linha colorida. Aí, é bem à vontade, né? Cada um vai criar o seu próprio bordado. Aqui também, olha, outros bordadinhos dos cactos com as frases da Frida Kahlo também. Onde não puderes amar, não te demores. É uma frase muito legal dela. E esse outro também, é uma frase da Frida. Também. E o bordado aqui dos cactos, não só o contorno com ponto atrás, mas alguns pontinhos decorativos durante ele. E outros temas que você pode fazer, outros motivos. Olha aqui, a raposinha, né? Que é um tema dos trabalhos manuais que a gente gosta bastante. Também uma frase, aqui é uma frase do Guimarães Rosa. E o tecido, você pode deixar ele assim, no bastidor. Ou você pode cortar e fazer o acabamento. Enfim, aí é muito de cada um, né? E os passarinhos, que são um tema que eu uso muito nas minhas gravuras. Claro que eu não ia deixar de fazer os bordados também. E aí você vai compor com frases, como eu fiz, que é uma pegada super contemporânea. Está bem legal. Todo mundo tem feito trabalhos com frases e é muito bacana mesmo. Eu estou preparando outras ideias, outras sugestões para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Eu gostei muito de fazer esse trabalho. Não só porque eu gosto muito das técnicas de serigrafia e bordado, mas também para reverenciar a Frida Kahlo. Eu acho que ela é uma pessoa que a gente tem que estar sempre com ela por perto. Seja numa ideia, numa referência ou lembrando das coisas que ela deixou para a gente. De lição de vida e como artista plástica naturalmente, que é sensacional. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like. E também inscreva-se no meu canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Cores da Crise. E se você já está inscrito, você vai receber naturalmente a atualização do canal e não vai perder nenhuma novidade. E nos vemos então no próximo vídeo, semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri